Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, já tamo no carro, vlog mano Acabamos de deixar o PC aqui numa assistência técnica, porque vocês sabem, vocês que estão acompanhando aí minha trajetória Sabem que meu PC deu problema, meu PC gamer, e cara, tá aqui na Bauru Info aqui, numa assistência técnica aqui na minha cidade Tomara que resolva, levei em duas assistências já, não resolveu E rapaziada, mano, vamos tratar um assunto aqui que tá acontecendo aqui no meu carro aqui, né Que eu acho que muitos de vocês não sabem Mas o Polo tá com problema nessa parte, nessa peça aqui ó, do sensor Cebolinha do óleo, cara, ela tá com problema A gente colocou uma lá na frente lá, de reserva, e ela não tá vazando Só que tá acusando no meu painel que tá sem óleo o meu carro, mas não tá rapaziada É que a gente colocou, fez uma gambiarra lá, aqui ó, nessa peça aqui Ela tem um buraquinho aqui, né mano, a gente enfiou um parafuso, até eu comprar outro, né E tá com problema, cara, a gente vai tá indo lá, ver se a gente consegue comprar aí na loja Vou tá indo agora lá, mano, uma pecinha dessa aqui, rapaziada Isso daqui pode deixar você na mão, e vai acontecer no seu polo, no seu carro Todos os carros que tem isso aí, é o sensorzinho que marca o óleo ali Se o óleo tá bom, se o óleo não, né Mas vamos tá indo lá na... Na casa de acessório lá, pra ver se a gente acha aí uma... Essa peça aí pra tá comprando Olha lá, ó, tá acendendo meu painel, ó, apitando Mas meu carro não tá sem óleo, rapaziada, não tá Mas fica apitando, falando que tá sem óleo, mas não tá É por conta dessa pecinha E eu tenho que tá comprando urgente, cara Vou ter que tá trocando o óleo também do carro Né, pra dar uma... Pra dar uma completada certinha ali, deixar no nível certo E é a segunda vez, rapaziada Nessa vez aqui, eu comprei no Mercado Livre Falava que a peça era original E veio com defeito Depois de um mês usando a peça Ela apresentou problemas, né, mano É que ela não tava segurando mais Ela não tava... Mano, começou a rodar aqui nessa parte aqui, rapaziada Ó, isso aqui não pode rodar, mano Tá ligado? Mandei mensagem pro cara O cara não quis trocar Não respondeu uma vez só E não deu atenção que era pra ter dado lá pra gente Né? Então eu fiquei bastante triste aí com essas... Com essas decisões... Dessa decisão aí do cara aí, mano De não tá trocando a peça Aí entrei em contato com o Mercado Livre Pra ver se ele resolvia pra mim Aí ele falou que durante um mês ali Se eu não reclamasse antes Não tinha... Não tinha como trocar E encerraram minha reclamação E agora eu vou ter que tá comprando outra peça, mano Paguei cenzão nessa pecinha aqui, rapaziada É uma pecinha de nada Só pra constar ali O nível de óleo Pra tá acendendo no painel Né? Mas fazer o que, mano? O cara não quis trocar O Mercado Livre encerrou aí a reclamação E é isso, cara Agora... A gente vai tá comprando outra Eu não vou comprar a original Vou tá comprando uma paralela aí mesmo Né? E logo logo aí eu vou em algum lugar E... Porque é bem difícil achar a peça original, rapaziada Vou falar logo pra vocês Bem dificilão Mas... Eu achei no Mercado Livre, cara Mas aí deu esse PO todo, cara Nem vou mais comprar essa peça lá Outras coisas eu compro Mas essa parte de peça aí, cara Eu não vou comprar mais Porque tava no carro, mano Eu tava andando com o carro Como que a peça vai dar problema em dois, três dias ali Andando com o carro? É durante um mês ali Você vai ver, né, mano? Andando com o carro todo dia Você vai ver se a peça é boa Se é ou se não E aí apresentou problema Depois de um mês, mano Aí os caras já não quisem trocar Já deu mó rolo E... Vou falar pra vocês, mano É ou se ficar... Ficar ali implorando, implorando E... Nada, né, mano? Mas tá bom Vamos ver se a gente consegue comprar outra pecinha paralela Outra pecinha paralela Acho que é 45, 50 reais aí a peça Vamos tá comprando ela, colocando E logo, logo a gente vai tá indo lá pra levar Pra trocar o óleo também, né? Que tá precisando trocar o óleo desse carro aqui Acho que já passou um pouquinho da quilometragem aí Que é... Que é necessário aí Tá mexendo nessa parte E é isso, cara Eu tô trazendo bastante vídeo, rapaz Era pra sair um vídeo por dia Tá saindo um vídeo a cada 2, 3 dias aí Por conta do meu PC, cara Que deu palma Nossa, cara Tô triste pra caramba O cara da assistência lá Que eu levei primeiro lá Tinha falado que era problema Na parte do slot de memória Mas eu não sei, cara Se deve ser Porque eu tava usando o PC até agora Nunca mexi em memória, entendeu? Memória nunca foi tirada Do jeito que eu peguei o PC Ele ficou E o cara falou que é problema Nessa parte de memória aí Então Sei lá, cara Que pode ser Como tá indo lá na... 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 Pra ver essa peça aí, mano Pra ver se a gente consegue mexer nela Consegue comprar outra, entendeu? Pra tá colocando Hoje é sabadão Tava pensando em colocar esse filme aqui na frente, cara Não sei se fica bom, se fica ruim Mas eu tava pensando, hein, cara Nossa, de verdade, rapaziada Chegar em casa Vou dar uma lavada nele Que tá muito sujo Nossa, o carro tá encardido demais, rapaziada Demais Então, por conta dessa peça aqui Meu carro tá dando esses B.O. todo aí, mano Nossa, eu não aguento mais, velho Vou tá lá comprando essa peça aí Pra tá... Tá colocando aí Tomara que dê certo Eu quero tá pintando a roda de preto brilhante também, né Vou tá pintando aí a... As rodas de novo, novamente Vou sair com o preto rosco Eu tava com o preto rosco, né Mas sei lá, cara Preto rosco, pra mim Eu já enjoei um pouco da cor Vou tá passando um preto brilhante Eu acho que vai destacar bastante Mas vamos ver, né, mano Para que dê certo Tô de boa, mano Olha a moeda pra fortalecer esse aí, ó Demorou, moleque, ó É, sou youtuber, mano Tenho um canal no YouTube, tá ligado Mas você anda só veloz, então Ah, só veloz, mano Não, drift não, mano Porque não tem carro pra drift ainda, mas... Rapaz, esse dia eu vi o cara fazendo um negócio aqui, ó Ele bateu, corta a rapeta ali, ó É mesmo Ele puxou não sei o que que ele fez ali, ó E virou pra carro É mesmo E ele veio pra cá, assim, sobre o milhão Caramba, virou aqui, ó Mano, ele virou aqui, ali, ó Bateu pra naquele lá, ó Caramba Mas vai dar mal É isso aí, mano, falou É isso aí, rapaziada É o que a gente encontra aí no trânsito Tá aí, mano Direto Fortalece, rapaziada Deixa like, se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Isso aí vai ajudar demais a gente Nessa caminhada monstra mesmo aí, rapaziada Isso é louco E é isso aí, mesmo Ô, mano Obrigado Ô, valeu, molecote Obrigado, hein Eu gravo, mano É, Gassantos Tube, mano Gassantos Tube É, conseguiu, sei lá Consegui lá? Aí sim, mano Tamo junto Aqui, ó O nome tá aqui, ó No para-brisa Oi Escreve aí G-A-H Pode falar Gassantos G-A-H Santos G-A-H Santos Santos Tube Tube Vê se aparece Ah, beleza Fechou, molecote Tamo junto, hein Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva E ativa o sininho E é nóis, mesmo O sininho E aí E é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Humildade sempre no trânsito Obrigado por tudo, tamo junto, é nóis O molequinho que deu um salve ali Salve aí pra você, mano Muito obrigado aí por tudo mesmo, de coração É nóis, obrigado e fui mesmo